Carlão, mestre, na sua visão o início das campanhas políticas podem trazer volatilidade acho que já tem volatilidade pra caramba e com certeza podem trazer mais teria alguma correlação com quem estiver liderando a disputa e os impactos das suas propostas políticas, ele educadamente fala que continua eu já volto pro Vitor ali ou esse cenário polarizado já está precificado não, não acho que está precificado em que sentido? só pra dar um exemplo a gente vê em algumas pesquisas mais recentes e aí, discutível se está mais correto, está mais errado, mas a gente vê em algumas pesquisas mais recentes o Bolsonaro com a máquina do governo começando a reduzir a distância pro Lula naquele tipo de posição numa posição de espaço de 20% de diferença o Lula fala o que ele quiser e faz o que ele quiser e bota o plano de governo que ele quiser e fala eu não vou falar o que eu vou fazer na economia e por aí vai e ainda assim ele continua tranquilo num espaço de 7 pontos de diferença que foi o que apareceu por último agora na do BTG, se não me engano certo ou errado? não é essa discussão a discussão é estamos indo numa direção que parece que está afinando a diferença entre os dois nessa posição me parece uma ideia plausível de que o Lula comece a pensar em concessão pra não assustar o mercado com a parada de eu faço o que eu quiser com a parada de eu vou quebrar o teto de gastos e bababá e não sei o que então assim esse acirramento entre os dois pode trazer o que? pode trazer uma redução no extremismo colocado pré-eleição por quê? porque quanto mais próximo você está do teu competidor mais gente você quer abarcar pra evitar perder a eleição mais concessão você faz certo? você tem um pandering um pandering a fazer certo? você tem um pandering agora me fugiu a pronúncia mas você tem ali algo um agrado a fazer certo? como diria o cara do quem quer rir tem que fazer rir tá? então assim você começa você consegue ganhar com a tua base você faz o diabo que você quiser porque a tua base está com você independente do que você fizer você não consegue ganhar só com a tua base você precisa abarcar mais gente ah eu preciso abarcar é os e aí eu vou falar de uma forma genérica por favor não levem a mão os religiosos aí eu começo a falar não tão forte pro aborto certo? eu começo a falar não, não é bem assim bababá eu quero abarcar e é isso gente, justamente generalizando pelo exemplo tá? você quer abarcar é minorias aí você fala pro não sei o que pro não sei o que lá e por aí vai certo? então assim você vai abrindo o teu campo de governo pra abarcar o máximo de gente possível porque a competição tá ficando encerrada então o que eu acho que pode acontecer à medida que a gente vê o acirramento disso é pelo menos do lado ali do PT eu não sei o quanto o Bolsonaro estaria disposto a fazer isso e ele me parece bastante disposto a esticar a corda mas novamente pode ser que não e acho ótimo se não for mas do lado do PT me parece que a gente deve ter com se continuar o acirramento um arrefecimento no negócio do eu faço o que eu quiser ah eu vou quebrar o TED de gasto talvez o quebrar o TED de gasto seja discutível seja aberto a discussão daqui a pouco se o negócio ficar muito acirrado então o que eu acho que a gente pode ver futuramente é justamente com o acirramento da campanha uma redução na retórica mais bombástica das duas partes tá e isso daí com certeza auxilia a gente a ter um governo menos extremado seja esquerda seja direita no futuro próximo tá eu acho que a gente vai ter bastante volatilidade mas acho que tem aí a chegada próxima da eleição com números se aproximando se avitinando acaba causando uma possibilidade de abertura para redução na retórica bombástica tá então volatilidade sim teremos mas é possível que a gente tenha algum sinal alguma sinalização de 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 andamento na direção do centro porque tem uma uma galera do centro que assim não quer tem um pessoal do centro que claramente não quer é o Bolsonaro mas não quer é o Lula também tá e aí quem fizer mais concessão acaba levando esse pessoal do centro não é pequena uma galera é bastante gente certo tem ali os 25, 30 Bolsonaro 25, 30 Lula e tem um pessoal que tá votando pra completar aquela numeração que é de centro e tem mais um pessoal ali de centro que não tá votando em nenhum dos dois ainda e que seria talvez levado a votar se houvesse algum nível de concessão na retórica mais agressiva tanto o Lula com o negócio de teto de gastos e não privatize que se privatizar eu vou estar atrás quanto do Bolsonaro com a briga com a urna eletrônica e por aí vai tá então acho que a gente pode ver aí um arrefecimento na retórica bombástica teto de gastos